O que foi? Você vai fazer a festa de aniversário, né? Repa, rei, Ana! Repa, rei! Ei, Ellen, cuidado! Cuidado, menina! Estou juntando dinheiro para roubar uma presente para minha mãe. Diabete não se brinca, viu, Graça? Não se preocupa. Eu não vou embora enquanto eu não vejo essa menina na faculdade. Que história de dinheiro é essa, Ellen? Devolve o dinheiro, devolve. Dá esse negócio aí para tua avó, a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Ela trabalha muito, é por isso. Vó! Música Viver o dinheiro